Então, amor, a gente pode começar, vou fazer aquela fala da abertura, aí você vem com a apresentação de bebê, pode ser? Então, gente, boa tarde, felicidade de estar aqui mais um momento, né? Em nome do nosso secretário de saúde, doutor André Longo, nosso secretário executivo, a doutora Cristina Mota e a minha maravilhosa diretora, Mayra Ramos, mais um evento este mês, os nossos eventos de web palestra, eles foram direcionadas ao olhar do cuidado dessas mulheres lésbicas, né? Inclusive, o Leomar, a gente está falando, né? Mulheres lésbicas, né? Mas em respeito à feminilidade, né? As lésbicas que aqui passaram, tivemos no primeiro momento com o Rivânia e com Ana Carla Lemos, trazendo a importância dos movimentos sociais na construção de política para a senhora população LGBT, e hoje temos essa maravilhosa, a Vevé, a Veveline Augusto, né? Caruaruense, Leonina, lésbica, retada, né? Que tem uma construção muito boa nesse município, né? Na academia, fazendo formação para outras pessoas, colorindo esse universo, Caruaruense. Então, é isso que é importante, Eveline. E aí, quando a gente estava discutindo o nome de um profissional para estar aqui com a gente nesse momento, para convencer positivamente um pouco profissionais sobre o cuidado integral da mulher lésbica, não teve outro nome que surgiu de ser o seu, né? Aí ele disse, o Isabel, você manda a Vevé, que ela é maravilhosa. Até quando eu fui olhando, meu Deus, claro que eu sei quem é Vevé. Então, esse dia também deu essa slide, esse momento de formação. É um momento também político, né? Porque a gente entende que estamos vivendo por um momento de um retrocesso, né? Que tem desorganizado o sistema único de saúde, e nós, enquanto militantes e profissionais do SUS, precisamos cada vez mais que esse sistema único de saúde seja equânimo, seja plural, seja diverso, e que consiga entregar aos seus usuários a saúde e a decora para cada um e cada uma delas. E aí, eu vou passar para a Ju, né? Essa maravilhosa, que é minha companheira. Eu sempre digo que Juliana tem sido, assim, uma parceira irmã, de primeira mão. Gratidão, junto com todo esforço, todo cuidado, todo carinho aqui nesse dia, né? Que a nossa tarde seja maravilhosa, que a gente consiga ressoar positivamente, ressonar positivamente, assim, essa informação, e que vá chegando mais gente, tá bom? Beijo, 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 por aqui, vou ligar minha câmera para a feminilidade ficar aqui bem escrita. Eu quero te chamar o John, o bem que está aqui, é o nosso residente, está aqui com a gente hoje. Oi, gente, boa tarde. Estou um pouquinho para a minha companheira. Estou residente de saúde da família, estou acompanhando o Luiz aqui nas atividades durante esse mês e próximo. Um prazer em estar compartilhando Boa tarde com vocês. Óbvio. E hoje também, como é dia dos psicólogos, eu quero homenagear a minha diretora, Maíra Ramos, que está aqui conosco, assistindo também. E aí todos os psicólogos que convivem são parceiros de primeira linha na construção dessa política também. Então, vida longa para a professora de psicologia e que eles consigam construir um país mais justo, mais autônomo, uma saúde mental mais organizada. Porque eu estou precisando desse cuidado. Obrigada. Eu estou aqui, tá, Juju? Sim, obrigada. Aliás, sim, eu vou começar. Obrigada, Miguel. Então, vamos lá, né, Jelene, começar. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação minha. para quem não me conhece, eu sou Jujana, estou na Secretaria Estadual de Saúde, com coordenação de gestão estratégica e participativa. E sou secretária executiva do Comitê de Saúde LGBT, desde a sua formação, acompanhando esse processo de enviotação da política LGBT aqui no Estado do Comitê de Saúde LGBT. Então, é um grande prazer ver a bonita ganhando capilaridade pelos municípios do interior e a gente ver profissionais comprometidos com a questão da saúde LGBT, com a questão agora específica dessa palestra da saúde das létricas. E eu sou assistente social de formação e, no momento, mestrando em psicologia. E vou passar a palavra, então, para a Eveline Augusto, que pode ser chamada de bebé, para que ela possa se apresentar e nos trazer a palestra que tem o tema Atuação do Profissional de Saúde no Cuidado Integral à Saúde da Létrica. Eu acho que a gente pode partoar da nossa web no máximo até umas 16 horas. O que você acha, Eveline? Por mim, a gente pode fazer até pelo menos umas 13 e pouquinho e abrir para perguntas, entendeu? Eu tenho cuidado de horário e fico com vocês. Oi, Eveline, com licença e Juliana. Às 15h30, a gente tem outra web nessa sala, tá certo? Que as webs ocorrem num período de uma hora, assim, a gente quer muito poder te ouvir bastante, tá, Eveline? Mais 15h30, tem outra da semana da pessoa com deficiência. Obrigada, viu? Então, eu estendo até às 15h e quando for 15h, a gente abre para perguntas e fica até esse período. Pode ser? Com certeza, Marcia. A palavra é sua. Então, muito obrigada. Como eu já fui muito bem apresentada, eu vou abrir aqui, né, a tela. Acho que vocês estão vendo, né, a tela. Se alguém quiser falar alguma coisa e não tiver conseguindo acompanhar, pode aí falar, certo? Levantar a mão, fica à vontade. Então, né, essa temática é uma temática para mim que é muito rica e ao mesmo tempo pouquíssimo abordada, né, em nosso país. a saúde das mulheres lésbicas, que são desafios e lutas, né, para a gente que trabalha no SUS. Eu friso aí essa parte do SUS porque justamente é a minha realidade. Eu não posso falar de, da saúde particular, né, da saúde privada, porque eu não tenho essa realidade. Mas eu, como uma mulher lésbica, eu também escuto, né, os relatos das minhas amigas que precisam desse atendimento, até mesmo na rede particular, e não tem esse atendimento qualitativo. Me apresentando, meu nome é Eveline Augusto Melo, todo mundo me conhece por VV, né, eu sou uma mulher cis, lésbica, eu sou caruaruense, pernambucana, com muito orgulho, sou feminista, leonina, sou enfermeira, formada pela Faculdade Assés, aqui em Caruaru, sou pós-graduando em dermatologia, em libras e em gênero e sexualidade. Sou militante do movimento Lutas e Cores, daqui de Caruaru, da Marcha Mundial das Mulheres, embaixadora do programa Todos Brasil, sou co-fundadora do projeto Acolhe Mais, e eu sou fundadora do programa Saúde para Todos. E eu atuo na atenção primária aqui em Caruaru, que é onde estou agora, no meu consultório de enfermagem, também na UPA, aqui em Caruaru, e no Hospital Municipal Manoel Afonso, que também é aqui em Caruaru. E sou professora da Faculdade Unique, Paulo Caruaru. E aí, falar de saúde das mulheres lésbicas, a gente não poderia esquecer de pautar, né, as políticas e ações. Que o programa de assistência integral à saúde da mulher foi criado em 1984 com a proposta de descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, incluindo ações educativas preventivas de diagnóstico, tratamento e recuperação. A assistência à mulher em clínica ginecológica no pré-natal, parto, corpérico e matéria e planejamento familiar, DST, câncer de covútero e de mama. Além do atendimento a outras necessidades femininas, também fazem parte do programa. Mas aí, justamente, nós temos políticas, né, nós temos as ações, temos, que em 2008, também aconteceu a primeira conferência nacional LGBT, que promoveu de forma ampla a participação social e o debate público sobre as necessidades da saúde da população LGBT e vejam como foi uma coisa tão tardia, 2008, então não faz muito tempo, né, e da conferência que resultou a elaboração da política nacional de saúde integral da população LGBT, que foi legitimada pelo Conselho Nacional de Saúde em 2009. E em dezembro de 2011, o Ministério da Saúde instituiu a política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais pela portaria do Ministério da Saúde e essa política se compõe de um conjunto de diretrizes cuja operacionalização requer planos contendo estratégias e métricas em sua execução exigem desafios e compromissos, né, das instâncias de governo, especialmente das secretarias estaduais e municipais de saúde. dos conselhos de todas as áreas do Ministério da Saúde. Legal, né, a gente falou, falou, falou e aí justamente quando vem as necessidades de compromisso. Não adianta eu ter política, não adianta eu ter lei, não adianta eu ter nada disso escrito no papel se não vai ser colocado em ação, né, se eu não vou ver a prática. Então, a gente vê que são coisas bem recentes porque as pessoas acham que a população LGBT é uma coisa da nossa geração, né, de dizer assim, ah, não, a população LGBT só apareceu agora, não. O homem gay, a mulher lésbica sempre existiu, sempre vai existir, né, mas para alguns governantes nós somos aberrações, nós somos apenas uma classe minoritária, nós ainda somos um CID, nos tratam como doença e nós não somos nada disso. E as necessidades de compromisso real e cobrança efetiva das gestões locais como requisito básico para garantir o acesso e melhoria do atendimento. A gente precisa fazer isso diariamente. A bandeira LGBT, ela tem muitas cores, muito brilho, mas ela também tem muita luta, né, por trás de toda bandeira, nas hastes, a gente precisa sempre estar ali segurando. Todos os dias são dias de luta contra a homofobia, contra a discriminação, né, contra o preconceito no trabalho, nas unidades de saúde e a construção dos materiais ilustrativos, né, de capacitação com base na aproximação entre os setores de educação permanente e continuada nas necessidades de saúde, bem como com a aproximação de conselhos, associações e movimentos populares para o largo da discussão do tema. Onde, de nada, a gente vai encontrar essas pessoas, né, porque as pessoas, quando eu, às vezes, paro para conversar com alguns profissionais de saúde, essas pessoas dizem, ah, mas lá na minha referência, né, lá no meu postinho de saúde, não tem não. Aí eu paro e digo, como assim, na sua área não tem uma mulher lésbica, não tem um homem gay, não tem uma pessoa trans, não tem porque ela nunca foi acolhida, não tem porque nunca foi feita busca ativa dessa pessoa na comunidade. Então, justamente, se ela não é acolhida, ela não vai se sentir bem nessa unidade. Claro, ela foi negligenciada do atendimento, então ela não vai voltar nesse lugar, né, porque a gente já está cansado de ser excluso, de ser morto, porque cada, todo dia são, inúmeras pessoas que são assassinadas por conta da sua orientação sexual, por conta da sua identidade de gênero, são exclusas de casa e eu viver essa realidade, né, viver amigos serem assassinados, de verem pessoas que mesmo que eu não conheça, sempre que uma pessoa morre, morre um pedaço meu, então, até quando eu ainda vou ter pedaço para aguentar essas dores, né, a inclusão de temas LGBTs nos conteúdos das provas de concurso público, eu pesquiso muito quando eu vou estudar para concurso e eu respondo muitas provas, né, de concursos anteriores e não tem, então justamente onde é que está a saúde LGBT, onde é que está a saúde da mulher lésbica quando a gente fala de saúde da mulher, quando a gente vai fazer um planejamento, quando eu vou estimular os meus estagiários, os meus residentes a fazerem TCC e um TCC ou um PCR, né, um trabalho de conclusão que eu não incluo mais pesquisas na saúde da população LGBT e um estímulo à criação de comitês locais LGBT, que cada município, né, deveria ter o seu ou se a gente tivesse como, pelo menos cada bairro, né, por exemplo, os bairros têm a associação dos moradores, porque a gente também não pode fazer um comitê LGBT, né, então a gente visualizar além do que é aquilo que é implantado nas nossas vidas e na saúde pública e as cartinhas e materiais ilustrativos, né, voltados aí para a saúde da mulher lésbica, a última cartilha publicada do governo federal sobre saúde sexual de mulheres lésbicas com vulva datada de 2007, mais de 10 anos atrás, então, é, tá um pouco, né, desatualizado pra gente não, 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 e aí há outras, outras faltas, porque são materiais que todos os dias precisam ter atualizações, precisam ter mudanças de tudo a gente ver o governo ofertar mas aí às vezes fica um pouco deixado de lado a saúde da população LGBT e mais ainda quando se fala da saúde da mulher lésbica e apesar de ser um material público, a cartilha não é de todo o acesso, não tem, muita gente não consegue ter acesso através da internet, né, no Google, uma vez que é quase impossível encontrá-la no certo Ministério da Saúde, apenas buscando palavras-chave sobre o assunto e também não aborda questões importantes sobre transmissão de doenças no sexo entre mulheres como o Google, porque aí também entra tanto as mulheres lésbicas como as mulheres bissexuais e ao mesmo tempo a sexualidade e as próprias sexuais dessas mulheres tendem a ser invisibilizadas pela sociedade. Eu estava conversando uma vez com um residente que ele, eu acho que ele é de Brasília, eu não lembro exatamente, e ele estava dizendo que ele estava construindo um material desse e aí eu comecei a pesquisar e aí encontrei alguns materiais, né, que encontrei a VELCRO seguro, que é o Bia de Saúde Sexual para Mulheres Lésbicas e Bissexuais com Google e dentro desse contexto de invisibilização e para sofrer as necessidades de informações acessíveis sobre o tema, a ilustradora Nicole Sarto de 21 anos criou o VELCRO seguro, que é o Bia de Saúde Sexual que aborda as questões com quais são as infecções sexualmente transmissíveis transmitidas no sexo entre mulheres, como ocorrem essas transmissões e como preveni-las, assim como quais os métodos de sexo seguro existentes e os exames recomendados como prevenção e qual a periodicidade no que deve ser realizada. É um livrinho bem curtinho, tem ele disponível no Instagram, Facebook, WhatsApp, quem quiser aí eu disponibilizo o link, eu imprimi algumas amostras, entreguei para várias amigas, aqui em Caruaru a gente tem um bar que se chama Pox Bar, é um bar totalmente, a gente chama que é o bar das gays, é um bar LGBT, mas é aberto para todo o público, mas é justamente onde a gente se sente bem-vindo, que a gente se sente acolhido e eu entreguei algumas pessoas e ficou todo mundo tipo, poxa, além de um bar, a gente também pode ter diálogo, a gente pode ter informação, a gente construiu lá um programa bem bacana com o pessoal do bar e a cartilha que foi o trabalho de conclusão de curso de Nicole, que vê que interessante, ela nem é da área da saúde, ela é da área de propaganda, mas é justamente, ela viu que estava faltando informação sobre isso, então quantas pessoas da saúde também poderiam ter pensado nisso, eu mesma poderia ter pensado nisso, mas a faculdade, a academia, a graduação, acaba limitando a nossa visão, a gente acaba às vezes não abrindo a mente para isso, e aí vem uma menina de lá da Universidade Federal de Santa Maria e cria esse material, e ele foi orientado pela professora Juliana, que consta informações resultantes de pesquisa da ilustradora e também que foram passadas por uma médica, Thaís Machado, da Unicamp, que também acompanhou todo o processo de estruturação da Velcro Seguro. É um material super lúdico, muito fácil de entendimento, e aí eu trouxe uma página para que vocês tenham pelo menos uma noção, né, então quais são as ESCs que podem ser transmitidas no sexo entre mulheres e como são transmitidas, né, as formas de transmissão, que é o contato de mucosa, sexo oral, sangue, penetração, lembrar que o sexo entre mulheres, né, não necessariamente precisa ter penetração, e se tem penetração, pode utilizar o que bem entender, mas sempre com proteção. Atacar a pele, mucosa da região genital causados pelo vírus o HSV1, o HSV2, herpes, hepatite, verruga genital, clamídia, gonorrea, HIV, sífilis, quais são os sintomas? Então, isso aqui foi só um trechinho, né, do material que eu achei muito interessante, ele é muito atrativo porque ele tem cores vivas, né, então assim, a gente não se limitar ao que nos é imposto, né, eu justamente imprimi esses aí em casa mesmo, ficou tudo em preto e branco, porque lá em casa, na época, eu não estava com impressora de cor, e eu imprimi tudo preto e branco, mas o importante é a gente passar a informação. E aí, a atenção e o cuidado, né, dos profissionais de saúde, onde é que a gente precisa melhorar para sermos melhores acolhidas. Eu sempre me incluo nisso porque eu sou uma mulher lésbica e eu também sou uma paciente, eu sou usuária do SUS, então quando eu penso nisso, eu também penso atendendo e eu também sendo atendida. O acesso aos serviços, né, que a mulher deve ter acesso ao serviço de saúde, como todas as outras pessoas, ela precisa sempre ser informada de que forma será atendida e ou examinada e ter vínculo com os profissionais de saúde para que possa relatar a sua orientação sexual, caso ela queira, né, caso ela se sinta à vontade. A todas as mulheres devem ser oferecidos exames de prevenção e tratamento para o câncer de mama, álcool do útero, ou qualquer que seja a sua necessidade de saúde. Lembrando, né, que a gente, que nós não somos bonecos, então a gente sempre pode chegar para o profissional de saúde e conversar, ó, na minha relação sexual não existe penetração, se existe penetração, enfim, a gente pode conversar, mas justamente a gente precisa ser acolhido primeiramente. Quando eu chego num consultório, seja num postinho de saúde com um enfermeiro, seja numa consulta com um ginecologista, e ele já vem limitando a minha vida, porque não sou eu quem vou ter a abertura, né, de falar, eu como paciente, primeiro eu tenho que ser recebida, e aí quando eu vejo que eu tenho uma abertura para conversar, eu vou começar a trocar uma ideia. E aí eu vivi, eu mesma como paciente, né, como usuário da rede, eu necessitei passar por uma consulta com um ginecologista, e aí ele, o tempo inteiro ele olhava mais para o pontuário do que para mim, e aí ele fazia assim, quais são as suas queixas, e aí eu disse, não, eu vim para fazer uma psicologia, um exame de lâmina, de rotina, pelo menos anualmente, tudo mais, se o parceiro é fixo, aí eu, opa, a gente já criou aí um impasse, né, porque pode não ser um parceiro, pode ser uma parceria, podem ser vários parceiros, podem ser vários parceiros, então quando a gente muda a linguagem, a gente muda o acolhimento, a gente muda o acesso, né, eu vou abrir uma equipe de oportunidades para que essa paciente, ela dialogue comigo, e aí quando ele disse, ele estava de cabeça baixa, escrevendo, e ele disse, seu parceiro é parceiro fixo, aí eu disse, não, não é parceiro, é parceiro, e aí ele levantou a cabeça, abriu assim bem os olhos, aí disse, como assim, é parceira? Aí eu, não entendi a pergunta, aí ele, como assim, é parceira? Eu me relaciono com a mulher, eu tenho namorada, aí ele, ah, entendi, ah, tá certo, você não faz sexo com penetração, aí eu fiquei olhando assim, ele começou a interrogar coisas que, tipo, totalmente desnecessárias, e aí ele disse, ó, você pode tirar a roupa, deitar ali, aí eu disse, eita, acabei de sentir que nenhuma situação desceu, não vai dar para fazer um exame hoje, tudo mentira, né, eu precisei, mentir mesmo, para eu poder sair, porque eu disse, não me senti à vontade, não fui bem acolhida, e nunca mais eu vou voltar nesse, nesse consultório, e imagine quantas pessoas, infelizmente, precisam se submeter, né, elas vão tirar a roupa, elas vão lá, se deitam, então, elas vão fazer o exame, às vezes, existe um estupro corretivo, né, porque eu posso utilizar o menor espéculo possível, eu posso explicar ao paciente como vai ser feito o exame, em nenhum momento ele perguntou se eu já tinha feito o exame, se eu sabia como era, se eu estava com medo, e aí, eu fiz uma pesquisa aqui em Caruaru, né, uma pesquisa, digamos assim, com meus amigos, eu criei um grupo, um link no Google Forms, e aí eu disponibilizei para eles, e eles me responderam, né, se as mulheres lésbicas já tinham passado, as mulheres lésbicas, bis e os homens trans, já tinham passado por consulta com o ginecologista, ou enfermeiro, né, ou algum médico que já tinha feito o exame de citologia, e se você recomendaria esse atendimento, se você, enfim, para a pessoa, ele contato, não foi, e eu acho que 80% dessas pessoas que responderam, todas responderam com a negatividade, né, e isso doeu muito, porque, queira queira não, eu também tenho o meu lado profissional, então, são meus amigos, são meus colegas profissionais, que não estão acolhendo a minha própria população, né, e nós somos uma população de seres humanos, antes da gente ser uma população LGBT, né, da gente criar uma bolha, a gente é uma população geral, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, igual a todo mundo, mas muita gente não enxerga dessa maneira, e o acolhimento qualitativo no serviço de saúde é de extrema importância para que a paciente, ela tenha confiança e retorne para a continuidade do cuidado, se aquele, se aquele médico, né, ele pudesse mudar a linguagem de acesso, eu teria certeza que eu ficaria lá, ele poderia ter perguntado sobre minhas parcerias, né, o simples mudar, não escolher gênero, sua parceira, seu parceiro, uma coisa fixa, não, sua parceria sexual, faz quanto tempo que você tem relação, né, você foi, você está sentindo alguma alteração na sua vagina, na sua bumba, não, em nenhum momento ele veio falar sobre isso, ele perguntou, nada, 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 então a gente não teve confiança, a gente não volta, né, e a vulnerabilidade na assistência à saúde, ao mencionar a promoção à saúde neste grupo específico de mulheres, não se pode deixar de lado a homofobia e a exclusão social nos serviços de saúde, situações que podem influenciar diretamente o acesso das mulheres aos serviços na prevenção de câncer de pós-lútero e de mama e de ST AIDS no acesso às tecnologias reprodutivas. A partir do momento que eu limito a mulher apenas a um ser de reprodução, né, eu justamente deixo de lado a tecnologia dela de vida, né, porque o método contraceptivo é uma contracepção de gravidez, né, uma concepcional, e o preservativo, quando dizem assim, preservativo feminino, preservativo masculino, ou preservativo vaginal ou peniano, ele não me engloba, né, ele não me acolhe, eu não me sinto protegida com isso. Por quê? Porque para a os governos, né, a governabilidade aí, não é interessante eu criar um preservativo, né, uma camisinha que eu proteja o sexo entre mulheres com rua, porque é muito mais interessante eu criar aquele método contraceptivo que eu vou evitar a gravidez. Mas e eu? Se eu tenho uma relação com a minha namorada e não vai ter reprodução na minha relação, né, no meu ato sexual, mas e aí? Não transmite doença, eu não preciso estar protegida, né, então assim, até então, até o momento, a gente não tem nenhum método que nos proteja. E a discriminação, o preconceito e o despreparo ocupar os profissionais de saúde em atuar com este grupo específico de mulheres e quando fazem, raramente revelam sua orientação. Muitas pessoas chegam para ser atendidas e elas não falam, né, muitas tem um estereótipo corpóreo de que as pessoas dizem, né, aquela sapata não caminhoneira de estar com o cabelo rastrado porque hoje em dia toda mulher que raspa o cabelo o povo diz que é sapatão. Até questionaram a Xuxa porque ela cortou o cabelo. Se ela agora, colocaram dessa maneira no Instagram dela, né, e ela printou e frisou isso, se ela agora chupava a Charque. Aí ela disse, não, eu conheço a Charque há muito tempo e eu como ela e ela, tipo, fez de uma maneira bem, bem, assim, bem descontraída e o povo, ai meu Deus, a Xuxa raspa a cabeça, ela agora está se relacionando com a mulher. E a gente justamente esquecer, né, tirar isso da nossa sociedade, esquecer esses padrões de povo, né, que uma mulher lésbica, ela precisa sempre usar tênis, ela precisa sempre usar roupa xadrez, ela precisa ter o cabelo raspado, um cabelo preso, que a mulher não pode se maquiar, então a gente precisa parar de imitar a nossa mente quanto a isso. A mulher, o homem, quem quer que seja, pode ser do jeito que quiser, cabelo grande, cabelo pequeno, enfim, o corpo da pessoa, quem decide o que vai fazer com ele é a pessoa, né, e a sociedade não pode estar interferindo nisso, muito menos na escolha, né, do que você vai vestir, do que você vai calçar, de onde você vai ir, os ambientes que você vai transitar. Isso precisa ser muito discutido porque, infelizmente, a sociedade preconiza, né, os jeitos e os padrões que cada um tem que se vestir, é a moda. E os processos de ensino-aprendizagem, eu friso muito isso porque as formações devem estar direcionadas aos diferentes tipos de trabalhadores, os profissionais de nível superior, formação técnica e graduações em todos os cursos de saúde, profissionais de serviço de saúde. Não é só enfermeiro e médico que tem que passar por capacitação de acolhimento, de atendimento da população LGBT. Não adianta eu ter um enfermeiro incrível, né, super hipermega colorido, que atende todo mundo, um médico humano, se a recepção não acolhe. Esse paciente, ele nunca vai chegar para mim em demanda porque na minha própria recepção da unidade, por exemplo, agora eu estou aqui, né, participando com vocês da web palestra e aí pode chegar um paciente na recepção, que eu estou aqui na unidade de saúde, e perguntar se eu estou disponível, né, que ele quer falar comigo. E aí a recepção, se a recepção não acolher bem, se maltratar, não respeitar o nome social, então, tudo isso a gente precisa fazer esse processo de ensino e aprendizagem com toda a rede, o fisioterapeuta, o dentista, todo mundo, a mulher lésbica, né, voltando mais para a mulher lésbica, ela é um ser humano que ela vai ser atendida da cabeça aos pés, né, então, se eu capacitar apenas o enfermeiro e o médico, então, significa que ela não tem saúde mental, ela não precisa passar por um psicólogo, ela não tem saúde bucal, né, é muito interessante porque eu fui falar com alguns dentistas que eu conheço e eu perguntei se eles orientaram as pessoas que realizavam sexo oral a não passar fio dental nos dentes e aí eles olharam para mim e disseram não, por quê? Eu disse, porque se fizer uma lesão vai ficar uma porta de entrada para poder entrar, enfim, inúmeras infecções aí. Aí eles, ah, eu nunca tinha pensado nisso não, eu disse, pois é, porque justamente a formação não nos ensina isso, não nos ensina a abrir a mente para outras, digamos, outros ramos da nossa formação. Então, assim, eu, pelo menos como enfermeira, eu sempre procuro não saber de tudo, de um único assunto, mas pelo menos aprender um pouquinho de cada um, porque, e aí eu fiz um atendimento a uma mulher lésbica na outra unidade que eu trabalhava e ela veio fazer o exame de lâmina e eu conversando com ela e eu perguntei, eu disse assim, ela estava de cabeça baixa o tempo inteiro e eu perguntei, sua parceria sexual apresenta alguma queixa, apresenta algum corrimento, alguma coisa e aí ela levantou a cabeça, tipo, assustada, aí olhou para mim e fez assim com a cabeça e eu disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, não, porque foi a primeira vez que alguém perguntou sobre minha parceria sexual e não sobre o meu marido, porque geralmente as pessoas perguntam, seu marido está tendo alguma coisa, como é que está na relação, você se sentiu dor, na penetração, você se sentiu dor? E aí eu comecei, comecei a conversar com ela e ela começou a se abrir e foi uma troca de ideias bem bacana e ela disse, gostei muito da senhora, confio agora, a minha parceira vim fazer o exame com a senhora, aí eu olhei assim, opa, peraí, a gente está vendo aí também o relacionamento abusivo, porque o relacionamento abusivo não é só ter relacionamento heteronormativo, de bater, de tudo mais, eu disse, como assim, tu vai deixar ela vir fazer? Não, porque eu disse que primeiro eu tinha que passar e se eu gostasse da senhora e confiasse, se ela ia vir fazer com a senhora, aí eu disse, ó, um relacionamento abusivo não é uma coisa que é saudável e a gente começou a conversar e ela passando muito tempo para a gente discutir isso e aí eu orientei ela a conversar com a psicóloga, porque ela disse que justamente passou por relacionamentos na vida dela que foram muito amados e ela nunca teve a oportunidade de conversar com a psicóloga porque para ela a saúde da mulher lésbica, como ela disse saúde de sapatão era só isso era vir fazer o exame e pegar a camisinha e aí eu dizia e como é que tu faz a utilização da camisinha? E aí eu vou mostrar a vocês uma cartilha e aqui também eu coloquei também é preciso incluir o tema nas residências em saúde nos cursos de pós-graduação nos processos de educação permanente e educação continuada produção de conhecimentos científicos e tecnológicos visando a melhoria de condições de saúde da população LGBT isso aqui tem que chegar a todo mundo se você está participando hoje aqui você está assistindo isso aqui você é um disseminador você pode chegar na sua faculdade no grupo da sua sala ou manda um link lá do YouTube assiste isso daí porque todo mundo vai ter um paciente LGBT um paciente não vários então todo mundo todo enfermeiro que eu digo sempre aos meus estagiários aos meus residentes acolham essa pessoa como um ser humano e não apenas olhem o gênero dessa pessoa não olhem o grau de escolaridade a gente precisa acolher o ser humano eu preciso acolher a demanda que ele chegue pra mim e não consiga eu não vou acolher uma doença eu vou acolher ele como um ser completo né ter um olhar mais holístico pra essa pessoa e deixa eu aqui os preservativos né como eu tinha falado anteriormente estamos protegidos estamos protegidos eu frisei bem essa frase porque é muito muito importante quanto menor a prevenção significa mais doenças e consequentemente maiores custos com o sistema de saúde então quanto menos eu investir em prevenção mais eu vou gastar no tratamento né futuramente então todo mundo sabe que a porta de entrada aí da do nosso sistema único de saúde é a atenção primária e a gente sabe que está também um pouco defasada infelizmente o desmonte aí do SUS né como o Luiz Valério bem citou mas a gente precisa também investir nos municípios né na rede estadual que eu vejo incrivelmente o trabalho do pessoal do 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 projeto LGBT aqui de Perra na Boca fazer e eu fico encantada porque justamente eu quero trazer tudo isso pra Caruaru e a gente está construindo um comitê LGBT aqui em Caruaru e eu vejo isso um passo muito largo né que a gente está dando isso pra mim é uma conquista muito grande inclusive hoje eu conversei com a minha minha gerente da atenção primária Renata Maon que é pra mim um exemplo como mulher como mãe como enfermeira como feminista e quando ela chegou pra mim e disse ó a gente precisa tocar o projeto de saúde LGBT e meus olhos brilharam na hora eu senti meu corpo esquentado meu Deus realmente isso aqui vai sair que coisa tão boa e eu me sinto muito honrada de ter sido umas pessoas convidadas pra que a gente possa tocar esse projeto e eu espero muito que isso aconteça o mais breve possível porque a saúde da população LGBT a gente não pode deixar pra depois né a pandemia hoje existe pra todo mundo a pandemia de Covid mas a pandemia pra população LGBT é uma pandemia de exclusão de falta de acesso já existe há muito tempo então vivemos nessa dificuldade há muito tempo né e a gente precisa mudar essa realidade as orientações sobre prevenção de infecção sexualmente transmissível se destina majoritariamente ao de preservativos internos ou externos que é outra coisa que a gente precisa mudar muito a nomenclatura da utilização do preservativo não é mais preservativo peniano preservativo vaginal ou preservativo feminino ou masculino ele é interno ou externo e o que não contempla boa parte da prática sexual entre mulheres né e dados recentes demonstraram que mais de 40% das mulheres que transam com outras mulheres exclusivamente ou não podem ser as bissexuais nunca realizaram exame de papo nicolau que é o citológico ou preventivo para detecção de câncer do códulo útero e que cerca de 60% delas acredita que não transmite ou não adquire a infecção sexualmente transmissível por não serem heterossexuais e esses dados são particularmente preocupantes quanto pensamos em saúde pública então significa que está faltando também informação não é só o acesso né então 60% dessas mulheres acham que elas não transmitem por não terem uma relação heteronormativa e aí eu preciso chegar nessa mulher eu preciso orientar essa mulher onde é que ela está se eu pergunto aos meus enfermeiros da rede e eles dizem não na minha área não tem mulher lésita não como assim não tem todo bairro tem eu tenho certeza se a gente procurar todo bairro tem e esse material aí também é do Velcro Seguro eu achei muito interessante como posso proteger a mim mesmo né a mim mesma e a minha parceira no sexo os métodos de sexo seguro entre mulheres eles podem não ser muito utilizados nem pratos mas existem como tem aqui alguns deles e aí vem calcinha de látex luva ou dedeira o dental veja como cortar abaixo uma camisinha né vamos lá eu vou parar vamos lá pensem comigo você está naquele momento no ato sexual está tudo de boa está todo mundo esquentando você e sua parceira pera para tudo porque agora eu vou cortar a camisinha aqui tá tá bom você vai ter que pegar a camisinha abre corta a ponte da camisinha abre um corte no anel da camisinha pronto agora você tem a barreira acabou todo mundo esfriou porque eu não tenho material já pronto né se eu tenho um preservativo interno um preservativo externo que basta eu parar colocar pronto tá ótimo a gente pode dar continuidade ao ato eu preciso adaptar um material que não está pronto para mim e se eu fizer errado e se eu contaminar e se essa cesoura não estiver higienizada vocês estão entendendo o nível de assim de falta de acolhimento eu preciso ao utilizar um acessório né se eu utilizo digamos um um vibrador eu preciso utilizar a camisinha dele mas as pessoas que vendem ou as pessoas que compram quem quer que seja o que vai utilizar elas não fazem isso porque ai velhinha é um plástico como é que um plástico vai transmitir uma doença e a gente precisa ter todo esse cuidado hoje no dia né todo mundo óbvio tá lavando as mãos tá fazendo tudo isso mas muitas pessoas não estão não tem nem água em casa então como é que eu vou dar acesso a essa pessoa como é que eu vou dar qualidade em saúde e uma coisa bem importante é eu vou falar sobre saúde da mulher lésbica e ai eu preciso também ter um cuidado as unhas a mulher quando ela vai fazer a penetração digital essas unhas precisam estar higienizadas antes da relação é fazer o prestar atenção se estão realmente higienizadas se estão cortadas para que eu não possa ferir minha parceira é como é que estão essas essas unhas né tem algum corte sabe aquela aquele é é a cutícula quando a gente tá lá agoniado todo mundo aí bota a unha na boca começa a nossa unha cheia de bactéria né cheia de impureza a gente vai lá e arranca eita sangrou tem problema não cicatrizou não cicatrizou enfim fica aberto aquele 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 corte fica exposto eu vou colocar ele dentro da mucosa da minha parceira vai ter contato com o que eu não sei o que né então assim a gente precisa ter mais orientação são coisas muito simples né é o acolhimento é 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 necessidade dessa população é eu chegar junto eu dizer ó o que é que tu tá precisando eu tô disponível eu sou enfermeira aqui no postinho eu que precisar pode contar comigo é eu chegar pra uma comunidade dizer quem tiver é a necessidade a necessidade de procurar a unidade de saúde pra tirar dúvidas né se eu não souber a gente vai estudar vai tirar dúvidas juntos é é meus residentes e meus estagiários sempre vem com com ideias geniais da gente fazer rodas de diálogo e é uma coisa que eu sinto muita falta é uma roda de diálogo com pessoas LGBTs né porque e essa mulher ela não pode fazer pré-natal porque a saúde da mulher lésbica ela é única exclusivamente voltada à prevenção de câncer de colo útero ou de infecções sexualmente transmissíveis essa mulher ela tem uma depressão ela tem ansiedade ela é obesa ela é magra ela é mãe ela vai parir ela quer fazer uma inseminação artificial ela vai incomodada com o corpo dela e aí o que é que eu posso ajudar nela ela tem um esquema de vacina atualizado porque eu não posso fazer a captação né fazer uma roda de diálogo com essas mulheres e dizer ó é importante vocês tomarem né mulheres que tem que estejam grávidas fazer a aplicação da DTPA tomar DT tomar hepatite B agora estamos tendo aí a campanha a multivacinação todo mundo tomando sarampo de 20 a 49 anos procura o posto de saúde compartilha isso nos grupos tem um grupo você tem um grupo eita tu tem um futebol vamos fazer teste rápido né tu joga no time de futebol tu faz natação tu conhece outra geralmente como a gente até brinca né um outro aminhoneiro conhece outra e assim conhece outra conhece outra e vira um mundo colorido então se eu tenho acesso a pelo menos uma mulher lésbica eu já tenho acesso a um mundo dessa mulher eu posso chegar pra ela e contar tudo isso né vocês que estão aqui ouvindo se vocês óbvio tiverem uma amiga uma paciente quem quer que seja chega pra ela mostra o material imprime aí a velcro seguro ou outros materiais ilustrativos que estejam atualizados não se limitem apenas ao que é ofertado pelo governo quem quer que seja né se for uma instituição privada ou não a gente precisa fazer essa mudança e aí os avanços em Pernambuco né eu vim até conversar com o Luiz um dia desse que eu acho muito massa a ampliação de comitê técnico de saúde LGBT regionais né e a gente trazer isso e expandir para os municípios porque nós somos um mundo multicultural então as pessoas LGBTs também estão nela e eu vejo cada vez mais as pessoas LGBTs conquistando lugares mas às vezes deixando a sua orientação sexual sua identidade de gênero dentro do armário porque se ela se ela disser quem ela é né de verdade ela vai perder esse cargo ela vai ser exclusa então isso é bem doloroso mas a gente tem muitos avanços e também precisamos comemorar a interiorização da política a política não é só estar ali no meio a gente precisa compartilhar a gente precisa disseminar porque eu pelo menos não vi na faculdade a política de atenção à saúde da população LGBT eu mesma que meti a cara e fui pesquisar e eu sempre pergunto aos meus estagiários aos meus residentes vocês viram isso e na grande maioria referem não nós não vimos isso então onde é que entra a saúde da mulher lésbica na porque se eu perguntar a eles vocês viram a saúde da mulher sim com certeza e por que a saúde da mulher lésbica também não entra na saúde da mulher vocês viram a saúde do homem sim vocês viram a saúde do homem gay não vocês viram a saúde do homem sexual não vocês viram a saúde do homem trans não então então onde é que está aí na academia o reconhecimento a valorização a inserção da saúde LGBT para esses formandos né a gente está formando aí uma geração bem fresquinha tudo com a cabeça aí fervendo de ideias mas aí se limitam porque ah não eu vou seguir porque eu gostei desse professor aqui eu vou seguir o TI porque eu paguei o TI para o professor e ele é massa certo mas aí tu pode fazer um acolhimento diferente né porque às vezes chega teve um episódio agora mesmo nessa pandemia de um de uma uma mulher trans e aí para quem não sabe a mulher trans antes da da do processo transexualizador ainda tem o pênis e aí essa pessoa teve covid e foi internada né e precisou ir ir para o TI e foi entubada e aí quando quando tiraram a roupa da mulher viram que ela tinha o pênis e aí tipo meu Deus do céu tá lá nos registros tudo e é uma mulher trans como assim como é que já passou a sombra foi antes de tudo ela é um ser humano você não sabe receber você não sabe apoiar um ser humano porque você não sabe apoiar uma mulher trans né e aí foi algo de piada e tudo mais e isso cabe processo judicial tudo mas assim antes de vir tudo isso como é que está o psicológico dessa pessoa essa pessoa ainda pode estar escutando uma pessoa mesmo em coma né é cientificamente provada que essa pessoa não escuta então isso é bem doloroso é os índices de suicídio em todo o país só aumentam na população LGBT então cada vez que é eu trato alguém com homofobia com desprezo eu tô ali matando um pouquinho dela e vai chegar um momento que ela não vai é aguentar mais e ela mesma vai decidir tirar a vida dela e isso é um somatório né de tudo que vive é dentro de casa quando o povo diz assim ah tá sendo ótimo viver dentro de casa e aquela menina que sofreu estupro corretivo dentro de casa porque ela disse que gostava de outra menina será que pra ela tá sendo bom ficar dentro de casa e aí olha aqui entra a lei marina da penha né o estupro a gente tem é é é um mundo muito baixo que a gente tem pra estudar e e a gente precisa parar de se limitar justamente porque isso é nos apresentado né e aí a apreciação da responsabilidade sanitária dos municípios que implementaram ambulatórios LGBTs eu peguei é eu próprio pesquisei né e vi que é Recife de Amoratão dos Guararapes Olinda Paldário Belém de São Francisco que foi junto Caruaru e Pacia e aí justamente a gente tá aqui em Caruaru né a gente tá nessa construção e tá sendo muito bom né é aprender os profissionais daqui porque nós somos tanto os seres de multiplicação as pessoas aprendem com a gente mas a gente também precisa ser ouvidos né a gente precisa estar atento e é ouvir mais aprender mais né pra que a gente possa somar a nossa construção pessoal e profissional e a publicação da portaria né 63 de 2017 sobre a inclusão e uso de nome social para travestis e transexuais no SUS em Pernambuco desse ano como coisa de 2017 então só fazem 3 anos que essa portaria foi inclusa e eu acho que não precisaria nem de uma portaria né a gente ser respeitado a gente acho que a gente não precisa de lei acho que a gente não precisa de nada disso a gente respeita o outro como a gente quer ser respeitado é e a ampliação da rede de atenção à saúde LGBT no estado de Pernambuco a expansão dos comitês técnicos de saúde com foco na regionalização a ampliação e recursos humanos na saúde LGBT do estado de Pernambuco respeitando a regionalização é e o desenvolvimento né de parceria com universidades com foco na produção do conhecimento eu não posso apenas somente chamar por exemplo ah não eu vou fazer uma pesquisa né eu vou fazendo uma pós-graduação em gênero e sexualidade e eu vou pegar as pessoas LGBTs de Caruaru pra eu saber como é o acolhimento delas aqui em Caruaru na saúde e depois disso que elas participaram do acolhimento pronto eu não dou mais um feedback eu não dou atendimento e aí o que eu tô fazendo essas pessoas só me servirem de cobaia então todo mundo toda a população LGBT já tá cansada de servir de cobaia pra pesquisa e depois não ter nenhum feedback nenhuma melhoria nenhum acesso então isso é é bem gritante o que a gente vive e é muito interessante né que as pessoas elas abram mais a mente eu falo muito nisso porque nós somos uma rede então pra que uma rede possa sustentar né o e eu digo uma rede não só uma rede de conexão mas essa rede mesmo de deitar aquela rede que a gente tem em casa aquela rede bem machada bem quinhinha é porque quando ela mais quando ela tá bem mais misturada né muito 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 misturadinha bem entrelaçada quando eu precisar deitar né eu tô cansada eu preciso repousar eu vou precisar daquela rede aquela rede vai me acolher mesma coisa é o serviço de saúde quando o SUS ele tem ligação com com toda a rede tipo o sistema de saúde ele vem com imposto de saúde que aí vem o CRAS vem o CRES vem todas as redes né a delegacia da mulher e essa rede tá costurada quando essa mulher ela precisa dela ela não vai cair né não vai ter uma coisa defasada por quê se eu tenho uma mulher que ela chega pra mim na unidade e diz assim ó eu não tô me sentindo bem como eu sou hoje eu quero passar pelo processo transexualizador e eu quero ser encaminhada pra esse método que eu já pesquisei na internet e eu ah ótimo que massa show e aí eu vou pensar que são as referências aqui pra que eu vou encaminhar essa rede tá costurada isso aí foi partido porque eu vou ter que ir caminhar pra outro lugar né ah não mas eu tenho um médico aqui que pode começar o tratamento eu tenho um psicólogo eu tenho um nutricionista eu tenho um endocrinologista mas eles dizem que não são aptos a receber a população LGBT e eu paro e penso mas como assim eu sou uma mulher ela é uma mulher e ela quer passar por um processo aí velho mas eu não sei as medicações e tudo mais então vamos aprender vamos construir junto ah não eu não tenho tempo e isso e aquilo então assim muito também da força de vontade de cada um né de fazer a diferença de ser diferente não ser diferente de querer aparecer mas eu sempre digo eu chamo de meus meninos meus residentes e meus estagiários sempre digo aos meus meninos quem não é visto não é lembrado né então é se fazer ser visto né e não querer aparecer eu chegar e dizer terminei minha graduação e aqui eu tô tentando fazer a diferença eu quero fazer um acolhimento né eu quero fazer a diferença pelo menos se eu conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa eu já fiz muita coisa então não parem né não se limitem ao que é ofertado não se subestimem porque a gente tem esse infeliz poder de se auto-sabotar né antes de tudo antes de a gente realizar um sonho antes de a gente sonhar a gente pensa esse sonho é muito longo pra mim é muito grande e sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho faz o mesmo esforço então é o mesmo preço é melhor eu pagar logo o preço de eu pagar de eu sonhar um sonho bem alto e eu até tava eu comentei com minha namorada e com minha irmã e com minha mãe que eu disse caramba eu tô eu vou dar uma leve palestra com Luiz Valério como mediador com o Ju e isso pra mim é muito bom né porque assim é um processo que eu sempre sonhei e hoje tô realizando então assim foi difícil foi porque pra que justamente eu pudesse ser vista né eu precisaria me apresentar para isso eu precisaria chegar ó Luiz Valério tudo bom eu sou a Evelina eu sou o Caruaru queria te conhecer mais e a gente criou esse vínculo esse laço e hoje amo demais essa pessoa esse profissional incrível esse axé todo que ele carrega isso é muito bom essa energia surreal e é uma das referências pra mim como pessoa como profissional e tudo mais e é justamente isso que eu quero eu tenho certeza que dessa maneira ele também começou né sonhando e hoje vem realizando né e a gente justamente eu quero incentivar outras pessoas pra que elas possam também realizar e participar também disso isso pra mim é muito motivacional e eu vejo isso eu me vejo aqui em Caruaru como uma referência eu tenho 27 anos e quando eu paro pra me perceber as pessoas chegam pra mim pra tirar dúvidas sobre a saúde delas ó eu queria saber onde é que eu posso procurar e isso queira que não você se toma na referência né quando uma pessoa liga pra você e diz assim ó lembrei de tu quando eu vi isso e eu queria que você fizesse essa palestra como Luiz Valério disse quando a gente falou aqui vamos fazer uma palestra dessa maneira e quem é que a gente vai chamar aí alguém falou Vé Vé aí eu disse ah eu não conheço demais então isso pra mim é uma honra né isso pra mim é muito bom então a gente precisa sempre estar com esses avanços e somando né são passos de formidinha mas que a gente quando vê o resultado isso é muito caloroso isso é muito gostoso e nós precisamos existir né nós precisamos existir para resistir nós somos família nós somos mulheres nós somos presentes nós somos um manifesto de mulheres que existem né que não estamos que nós não estamos na sombra de ninguém a gente não quer ocupar o lugar de ninguém a gente quer ocupar o lugar que é nosso por direito a gente quer utilizar o que é nosso por direito o SUS é nosso né então a gente vai mesmo que sejam coisas lentas que demorem mas que futuramente a gente possa realizar e um dos meus sonhos né é justamente que ser mãe e todo mundo fala né que é muito difícil ah mas como é que você vai fazer você vai fazer inseminação artificial você vai fazer reprodução assistida você vai fazer de método tradicional e eu digo não se eu tiver as condições eu vou fazer inseminação artificial mas eu queria muito fazer pelo SUS e aí todo mundo já diz ah menino é muito difícil a filha de supera gigante por aqui não tem você vai ter que ir para outro estado mas assim eu demorei para eu demorei para digamos assim para evoluir para eu ter um crescimento e um desenvolvimento então não vai ser da noite para o dia que eu também possa conquistar isso mas não é impossível se Deus me permite sonhar eu tenho certeza que Deus me permite realizar então espero que logo mais esteja aí que esses rostinhos aqui ó não sejam só de bonecas né que sejam fotos reais de um projeto que a gente alcance um projeto presente e aí agradeço muito a vocês pela oportunidade né estar aqui menina três horas para uma entrada agradeço muito a oportunidade de estar aqui espero que some muito e eu possa também conhecer essas pessoas que aqui estão presentes para que esse conhecimento né a gente se conhecer pessoalmente essa troca de ideias e eu queria também ouvir vocês eu quero dúvidas eu quero contribuições eu quero questionamentos por favor participem todos vamos muito obrigada por essa palavra maravilhosa muito bacana agradecer pela participação é tão bonito a gente ver que o trabalho que a gente vem construindo há tantos anos né a gente às vezes acha que não anda que não anda e que ele tem uma popularidade tão importante que se posiciona no estado da gente inclusive para fora do estado da gente aqui na web hoje a gente tem pessoas de outros estados e tem uma pessoa inclusive da Colômbia que está participando né que massa é incrível pensar como é que esse link chegou lá na Colômbia uma pessoa sabe da nós temos a política que enfim está participando é bem é bem interessante isso né também esse processo de pandemia é Lina Lina Marcela lá da da Colômbia então esse processo de pandemia também em web né permite que você amplie esse acesso para outros estados e a vacinação fica mais ampliada sim com a tua cara eu acho que muitas pessoas estão agradecendo aqui o chefe dizendo que palestra maravilhosa Sara comentou que deveria existir clínicas especializadas em saúde e mulheres plásticas né e a Luiz também já reforçou que a gente tem em Recife né o hospital LGV de Aguatão abriu o arrecadimento ambulatório LGV do Camaragip Ojuca Pacira então a gente tem esse processo já em andamento em alguns municípios do nosso estado e fico feliz em saber que está caminhando aí em Caruaru também isso é um avanço muito importante sim então acho que depois tu pode acessar e falar um pouco mais sobre os ambulatórios né Manuela fala que mulher maravilhosa amada fala parabéns a todas pela web Danilo salientando o orgulho de ter uma enfermeira lésbica e para mim ser criado da saúde da família e Sara também pergunta sobre que câncer psicólogo é detectado por outros médicos além do Papa Nicolau sim pode sim Sara desculpa Ju não pode falar fala Sara respondendo sua pergunta pode sim o exame de Papa Nicolau não é um exclusivamente justamente porque assim para a detecção do câncer do cordúltero ele é conjunção de exames para que eu possa chegar justamente no desfecho para dar o diagnóstico e o exame de Papa Nicolau ele é o primeiro é que ele é descentralizado ele é feito em toda unidade de saúde da família em todo posto de saúde ele é realizado para justamente a gente descentralizar esse atendimento e ele é um exame digamos que tem menos custo e ele é o mais simples para que a mulher não seja submetida a exames mais invasivos por exemplo a coposcopia né eu quando eu tenho uma paciente que eu avalio que o cordúltero dela tem alteração e precisa de um exame mais específico eu encaminho ela para a realização de uma coposcopia e ela vai passar por um ginecologista e provavelmente ela vai solicitar né uma biópsia alguma coisa do tipo mas aí justamente é quando a gente encontra alguma alteração ou ultrassonografia endovaginal todos os exames infelizmente eles vão ter com algum material sendo introduzido na vagina é tanto que uma paciente uma vez perguntou doutora não tem como ser algo menor não porque o material que os profissionais utilizam parece que eu estou sendo estuprada e ele queima ele arde ele rasga e eu não tenho relação com penetração e nunca tive mas quando eu fui fazer o exame da coposcopia porque ela não estava com alterações mas ela teve uma lesão no colo do útero ela precisou realmente fazer a coposcopia e um ultrassonografia endovaginal e aí ela disse que voltou traumatizada e ela não queria por nada no mundo e eu disse realmente né essas mudanças de tecnologias elas precisam existir porque para eu poder dar acesso também a essa população né eu preciso mudar minha maneira de examinar eu preciso mudar os materiais que estão sendo utilizados eu pelo menos aqui em Caruaru quando vou fazer o exame de lâmina né que é o Papa Nicolau eu sempre apresento todo o material às pacientes e aí eu sempre explico ó primeiro eu vou utilizar o menor estreglo possível né que é o P caso eu veja que eu não esteja conseguindo calçar o colo do seu útero por ter uma vagina maior né um canal vaginal maior eu vou utilizar o M se houver necessidade mas assim eu não lembro a última vez que eu utilizei um espéculo M toda paciente seja ela gordinha magrinha alta baixa preta branca azul lilás qualquer paciente é um exame que a gente precisa prevenir né e ele precisa ser o menos traumático possível porque eu já vou estar abrindo as pernas para uma mulher ou para um homem que eu nem conheço então imagina eu fazer esse exame e ele ia ser um momento traumático né não é uma coisa boa e eu lembro quando uma das minhas primeiras pacientes de onde eu trabalhava eu me formei em 2015 enquanto foi em 2016 eu passei na seleção aqui em Caruaru e assumi uma unidade de saúde e assim eu convidei as pacientes né para fazer a astrologia e aí ela chegou parou a recepção e disse assim então vem essa menina aqui pronto já vira um beija-flor aí todo mundo já pronto o beija-flor ele toca na flor a flor nem sente que tocou o bico na flor menina eu via tanto com essa comparação que ela fez ela disse assim tocou lá dentro do meu pipinho desse jeito e eu nem senti minha gente eu fiquei vermelha eu via tanto eu via tanto eu via tanto e ela disse não via não minha filha que eu estou falando a verdade olha não lembro a última vez que eu fiz esse exame porque justamente eu não confiava nos profissionais porque isso dói isso arde e assim isso para mim foi muito bom né e aí através dessa paciente eu consegui conquistar toda a comunidade para que pudessem realizar esse exame e eu disse eu duvido eu não vou ter uma meta de cirurgia aqui porque brotava a mulher para poder fazer na cirurgia essa mulher falou isso muito obrigada meu Deus mas a vergonha minha filha é presentíssima na minha vida maravilha Luísa antes de passar a fala para tu eu vou fazer só um apanhado também da fala de Zezé e alguns pontos que eu acho importante ainda ela nesse tempinho dar uma reforçada uma das coisas é se tu conseguir disponibilizar o link para a gente no chat que o pessoal está assistindo já acertado a cartilha explicar um pouco essa questão do estupro corretivo talvez algumas pessoas não saibam do que se trata né falar um pouco sobre essa questão que tu citou muito rapidamente sobre a saúde e ela passar também por garantia de direito e acesso a educação a assistência social segurança e o quanto isso também interfere nas questões na atualidade de saúde e doença da população em geral mas aqui especificamente de lésbicas eu vou compartilhar com vocês eu já estou procurando aqui no site o link essa questão é uma só peraí o primeiro tópico o segundo só me lembra o terceiro que eles são bem conjuntos o estupro corretivo a cartilha e a questão da saúde passada a questão tem uma terceira por exemplo sim a questão do estupro corretivo o que é o estupro corretivo é quando eu vou citar um exemplo que provavelmente todo mundo já deve ter utilizado ou já deve ter ouvido de algum vizinho alguma coisa do tipo quando eu chego em um ambiente e aí digamos eu estou de mãos dadas com a minha namorada e as pessoas veem que nós somos um casal e geralmente elas olham com ar de preconceito e aí vem com aquela velha história de é porque realmente não foi pega por um homem de verdade é porque não teve relação com o homem de verdade e aí onde é que está essa primeiro que está tendo aí uma violência psicológica mas aí onde é que está tendo estupro corretivo aquele estupro corretivo é quando o pai o tio o avô o primo o vizinho qualquer que seja o cidadão né como as pessoas chamam qualquer que seja a pessoa que queira corrigir a orientação sexual dessa menina então por isso ele vai ter relação com essa menina entenda que ela é uma mulher e ela precisa se relacionar com o homem porque o bom parte dela a grande maioria o relacionamento ele só é visto quando o homem ele tem relação com a mulher né quando existe o ato sexual com penetração e ele para mostrar isso a ela ele faz o ato do estupro em correção que ela está errada né que não existe você gostar de outra mulher que você é um pecado que isso é uma abominação que você não pode fazer isso na sociedade e a questão do espero que tenha ficado claro se não ficar claro a gente debate mais sobre isso mas a questão do do entrelaçar né por exemplo eu vou pegar esse exemplo do estupro corretivo de uma menina passou por esse episódio do estupro corretivo e aí eu preciso digamos ela tem 13 anos e me foi procurado aqui na na unidade de saúde né essa menina veio com uma colega com um irmão uma amiga e aí ela disse ó é o meu tio quem quer que seja meu vizinho ele fez isso e eu não quero eu não gosto isso não faz bem pra mim eu choro isso dói né e aí quais são as providências que eu vou precisar tomar eu vou precisar acionar o conselho tutelar então eu preciso estar aí em conjunto né eu preciso ter essa rede ligada com o serviço social eu vou precisar acionar a delegacia da mulher então também preciso estar junto com a segurança pública né e eu preciso estar junto com a educação eu preciso que a escola fique ciente como é que essa menina está sendo tratada em casa porque muitas vezes a escola também não está sabendo disso né porque justamente ela veio pra mim então eu virei uma referência quando a gente vai fazer o PSE que é o programa saúde na escola que é a que em casa tem como responsável o michele a gente justamente escuta muito isso que a gente vai fazer digamos aquelas consultas né e perguntar de peso de altura a triagem visual quando eu vou ver as crianças elas chegam com temáticas bem mais críticas né do abuso sexual da exploração de menores de dizer eu não estou conseguindo estudar porque eu preciso trabalhar de manhã de tarde e noite e assim eu não recebo nada por isso então a gente precisa acionar realmente a escola o conceito tutelar né e aí chega a menina ou o menino e diz isso também existe estupro corretivo com os meninos gays né e quando chegam e dizem assim esse menino é o termo que utiliza esse menino é viado é frango porque isso é falta de surra né e aí se ele não passa por uma surra levam ele para um cabaré que é uma tradição né em nosso estado em nosso país de que o menino ele pode ter relação com quantas mulheres ele quiser a partir de 12 13 anos 10 anos levam o menino para um cabaré para um prostíbulo aí que não entendeu o que é um cabaré e esse menino ele é apresentado né a prostituição a vulnerabilidade do seu corpo e que ele é como se fosse um objeto né e a mulher é pior ainda que ela só vai ser utilizada para o meio sexual para satisfazer os prazeres daquela pessoa e tchau e a gente vive muito essa realidade ainda infeliz de que infelizmente é maquiada né na sociedade e aí justamente vem o machismo aí bem pesado de que a gente escuta até do nosso infelizmente presidente do país que a gente é uma parejada então se a gente escuta isso de um representante político como ele então imagine os seus seguidores e tudo mais não partindo de fim político mas a gente precisa frisar esses exemplos né a quem realmente a gente precisa ter como referência na nossa vida e aí a gente tem que ter essa ligação muito boa então quando eu entrei na rede eu sempre trabalhei em bairros mais periféricos na cidade e queira que não são bairros mais vulneráveis e são pessoas que eu sempre preciso ter por perto são essas pessoas de referência é o pessoal da escola eu passei quatro anos na unidade de saúde e eu sempre fazia esse projeto do PSE e às vezes eu chamava assim eu via que a menina tipo não queria conversar muito e aí eu puxava ela puxava assunto vamos lá me conta aí como é tua vida e ela foi tomar a gente foi fazer a vacinação do HPV na escola e eu disse assim tia se for aplicar em mim aplica a senhora porque eu não gosto que o homem toque em mim não desse jeito e aí eu olhei assim pra ela eu disse como assim você não aí eu disse ele é um estagiário ele também vai ser enfermeiro ela disse não o problema não é esse não é porque tudo que eu vivo dentro de casa eu tenho muito medo eu não consigo dormir porque justamente meu pai vai estar no quarto do lado e ele acorda muitas vezes de madrugada e ele vem tocar meu corpo e ele diz que é bom porque ele é o meu pai e ele sabe o que é bom pra mim eu não posso contar a minha mãe então assim isso é uma coisa é uma realidade bem presente a gente viu aí o caso da menina de 10 anos que virou um escândalo internacional e que muita gente abomina ah tô zoada minha gente é um corpo e uma menina de 10 anos se coloca primeiramente o lugar nela tem empatia por isso então a gente ter um olhar mais holístico né mais aberto não se limitar se eu tivesse me limitado apenas a ir na escola fazer a vacina embora o problema é dessa menina tchau ela ia passar acho que um bom tempo sendo violentada sendo abusada e eu pelo menos não conseguiria dormir com a consciência tranquila ótimo obrigada bebé que sonha deixa eu só achar aqui rapidinho tô eu agora Juju gratidão de estar na presença dos dois estou aqui super emocionada com a tua fala Jairinho Bebé né minha querida Bebé é dizer para as pessoas que estão aqui assistindo que é um orgulho a gente ter de estar de Pernambuco como profissionais enfermados como você vem ao longo do tempo envolvendo esse cuidado esse acolhimento essa entrega aos usuários e usuárias do estado do Pernambuco né Caruaru tá de parabéns de ter essa pessoa na construção desse cuidado e a universidade também de lhe ter nesse lugar de professora construindo novos novos caminhos né e abrindo novas possibilidades do fazer nossa coordenação ela vem evitando ao longo do tempo caminhos que se aproximem de cuidados específicos né este seminário é a continuidade de um trabalho que vem se aproximando de uma lésbica como por exemplo né como centro de referência de acolhimento de mulher vítima de violência de oportunidade de santos né de diversos ambulatórios como tá aqui com a gente nosso filho Danilo né maravilhoso que tá dando uma oportunidade aqui a gente da nossa coordenação que tem há dez dias atrás inaugurou um ambulatório lá em Jabotão uma luta né e um reconhecimento quero dar esse reconhecimento de profissional e a sua secretária né Zé uma maravilhosa que tem também tão feliz feito e faz a coisa acontecer a gente vem tentando Evelyn aqui em Pernambuco ampliar esse cuidado e levar para o município a discussão da responsabilidade sanitária né porque a gente entende que o SUS ele precisa dessa capitalização né é um município que ele vai dar mais próximo do usuário da usuária é um município que a gente vai estar dialogando a entrega do cuidado e aí quando você traz você como enfermeira na unidade de saúde né ofertando o cuidado no Papa Nicolau por exemplo né que é o ensino que você fez tudo e você faz o trabalho de apresentar cada instrumento que vai ser utilizado cada etapa do exame né eu sei que isso é muito confortável né quando você entra no gabinete de saúde ele fica na posição de galetúnio e escuta aquela frase né segue mais e o profissional precisa ficar muito próximo né da vagina tanto dessa mulher como do homem trans que vem né isso também é um tipo de vagina e muitas vezes a primeira pergunta que é feita para essa mulher que ela está é quantos parceiros vão ter e a gente sabe que essas mulheres leves muitas vezes não tem parceiros elas tem parceiras então difícil a outra população LGBT é utilizar de tecnologias leves por exemplo essa do acolhimento para perguntar como anda sua vida sexual né e essa pessoa pode estar dialogando né que tem parceira né e aí tem uma pergunta aqui uma pessoa para ela trouxe ela tem 16 anos e nunca fez o bapanecolar né exame necológico porque sempre que ela der aula desse profissional e diz que ela é lésbica é informada dela que ela não é necessária é uma mentira você precisa sim visitar seu profissional de saúde e você tem mais confortável procure uma mulher que entenda né porque por exemplo VV trouxe muitas informações né mas a gente traz informações sobre os brinquedos que são utilizados na prática sexual de mulheres né e existem mulheres que traduzem tenoura pequino rexona rildo dedo né sabonete e a gente precisa dialogar sobre compartilhamento desses instrumentos será que a gente está utilizando preservativo na hora que a gente está fazendo utilização desse brinquedo né se o profissional você precisa ficar atento essa mulher não pode não receber não sei o que tem isso mas ela pode receber outro sobresento e que possa vir compartilhado com outra com outra com outra pessoa e levar essa pessoa outras infecções a gente sabe também que eles dizem mulheres que são lésbicas que são bissexuais tem uma atitude com mulheres lésbicas e essas mulheres se virem em contato com o homem e quando ela se introduz na vacina de uma maneira e quando ela pode levar essa outra infecção então é importante ela olhar sobre isso e a gente sempre diz é curioso ela deve estar na produção de saúde não só na questão de como a prática a prática sexual é individual mas nós que a prática devemos utilizar a possibilidade de ter mais tecnologia do que então acho que sua palestra é maravilhosa eu acho que a gente precisa repeti-la dizer que você é uma pessoa muito importante inclusive uma mulher muito famosa blogueirinha inclusive e dizer que é muito diferente de você eu queria antes de passar para você e para a Ju dizer a gratidão da nossa colaboração e dizer que tu és uma parceira nossa mas mesmo que você já é agradecer que aqui está mas em especial eu queria agradecer a Bênia que está aqui com a gente que vem a ter que trabalha aqui no Boa Visão agradecer a meu companheiro que também está aqui na live eu vou fazer uma parzona eu vou fazer aqui eu vou fazer aniversário e é uma mulher maravilhosa que dá toda a força que eu agradeço toda a sua força e dizer a sua importância na afiação nesta política da LGBT a esta mulher que aqui está nesta live que foi uma das pessoas que foi o pilar dessa política então ter Juliana comigo sempre é um orgulho gratidão 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 eu não sou secretário de saúde doutor André Lombo de Cristina Mota secretária de Cultiva e de Maíra Mota que era de gravidão obrigado a você temos aí cinco minutos bem rapidão queria agradecer pode ter certeza que vocês podem sempre contar comigo estou sempre à disposição quero sim construir mais e mais laços para que a saúde da população LGBT seja garantia seja garantida para toda a população e que isso a gente possa disseminar para todo o nosso estado para todo o nosso país via que tem gente de São Paulo de outros estados até como o Gil disse de outro país então é muito importante para enriquecer e somar e muito obrigada quero agradecer muito a todo mundo pela oportunidade e um cheiro no coração de todos vocês eu gostaria de concluir agradecendo por esse momento o Gil sabe que eu quase não chego e que bom que eu cheguei porque foi foi um momento muito bonito muito rico e eu realmente agradeço por ele espero que outros próximos virão venham o mais breve possível obrigada gente Olá eu gostaria de agradecer a todos os participantes exclusivamente você Eveline viu muito obrigada pela participação estou aqui em homenagem à telesaúde tá à teleeducação e gostaria de dizer que já enviei o meu certificado para o seu e-mail e as pessoas que estão participando aqui também tem direito ao certificado eu coloquei aqui no chat tá as instruções para o pessoal entrar lembrar que para quem nunca entrou na plataforma tem que fazer o cadastro e aí vai na parte lá de certificados de presença faz avaliação satisfatória para depois gerar o certificado é bem simples e uma avaliação gostaria de agradecer a todos tá aqui presente e a gente tem realmente um tempo curto porque a gente já está emendando já no próximo evento viu mas espere a próxima palestra da pessoa que depois tem beijo Juli beijo e beijo 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 a todos gratidão que Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti